Boa tarde de volta, olha, quinta-feira feriado, você tá aí em casa, olhou ali no espelho e falou Nossa, eu queria melhorar de repente essas olheiras que eu tenho, né? A minha pele, queria parecer mais jovem A gente tem a solução pra vocês e a gente vai fazer aqui no programa Já cumprimentei a Lu, mas vou dar um beijo de novo na Lu Luciane Ubner é dermatologista, já veio várias vezes aqui no programa Boa Tarde E hoje tá trazendo essa técnica, que é o laser A gente já, a gente costumou, deu umas pinceladas já da outra vez que você veio, né? E hoje a gente vai mostrar como é que funciona, não é Lu? Isso E a gente também está com a Vânia, que é técnica de laser aqui, que vai fazer o procedimento E o Henrique, que é o nosso modelo aqui, que vai sentir um pouquinho dessa, do que é fazer o laser Esse procedimento, como que ele ajuda? Primeiro, o que é essa olheira? De onde ela vem a olheira? A olheira, ela pode ser um acúmulo de pigmento marrom Ou ela pode ser também um represamento de sangue venoso Aquele sangue rico em gás carbônico, que é mais roxinho, né? Então o tratamento básico da olheira, ele consiste em tentar eliminar esse acúmulo de sangue venoso Melhorar a circulação dessa área, pra chegar mais sangue arterial, que é o sangue vermelhinho, rico em oxigênio Pra área da olheira ficar mais clara, né? E às vezes as pessoas tentam ir em casa, existem algumas coisas que em casa a gente pode fazer pra ajudar a amenizar Não é? De repente tem gente que fala, o pepino, por exemplo, ele é calmante de pele mesmo? É, por ele melhorar, de alguma forma ele refrescar a área dos olhos, ele pode melhorar a circulação sanguínea E por isso, dá uma leve clareada na área dos olhos, temporária Entendi, aí o que é mais que as pessoas costumam fazer? Água gelada? Água gelada, chá de camuila gelado também Então sempre que for fresco e gelado, vai ter uma vasoconstrição que vai gerar um clareamento temporário na área dos olhos E tratamentos em casa que a gente poderia fazer, ou que de repente faz depois de fazer um laser O que que seria? Existe algum outro método? Então normalmente os pacientes, eles antes de partirem pra um procedimento, um laser, um consultório Ou algum outro tratamento de consultório pra olheira, eles usam creminhos em casa Ou alguns agentes descongestionantes, que melhoram a circulação, despigmentantes Que já ajudam bastante no clareamento da área dos olhos E quando que eu acho, que eu vejo, que eu falo, nossa, tem que partir pra um laser? Existe uma indicação então? Normalmente quando só o tratamento doméstico não satisfaz o paciente Quando ele tem que usar corretivo todo dia Ou que em qualquer lugar que o paciente vá, as pessoas falem Olha, você tá cansado, você não dormiu bem Ah, uma cara de cansado, de sono Ah, e a pessoa às vezes acaba ficando incomodada com isso E o laser, o que que ele vai fazer então ali? Agora quando a gente tá aqui com o Henrique, ele já, a Vânia já preparou ele ali Tampou os olhos, né? E passou alguma coisa, o que que ela passou ali? É, então ele tá com os olhos tampados Por causa que a luz, ela não pode entrar nos olhos, enfim Então é uma proteção pros olhos O gel, ele ajuda na difusão da luz, né? E também previne queimaduras, enfim Então o gel é uma proteção pra pele E aí o laser, ele vai atingir essa camada onde estão ali os vazinhos pra fazer isso? Isso, isso, isso Então ele vai destruir alguns vazinhos Ele vai clarear algumas manchas da pele Atenuar o trabalho de alguns melanossos que produzem melanina hiperpigmentando essa região Hum, entendi Então aqui a gente vai mostrar pra vocês Vamos começar a fazer? Pra mostrar pra vocês Porque é um procedimento simples, doutora É simples, é No mesmo dia o paciente pode voltar ao trabalho Então ele pode fazer no horário de almoço Ou pode fazer de manhã e trabalhar à tarde, enfim E ele é um, é A gente vai, depois pode começar A gente vai fazer isso Ele vai deixar alguma casquinha, alguma coisa ou não? Ele só, nesse caso do laser da olheira, não É, no caso da luz não fica casquinha Fica mais vermelho Na semana do laser a olheira ela fica um pouco mais roxa Um pouco mais marrom Mas que na semana seguinte ela tende a clarear Voltando a usar os creminhos Resultando o filtro solar ela vai clarear E já foi? Pronto? Pronto, porque a área dos olhos da mar é pequena E a ponteira do laser é grande Henrique, doeu alguma coisa? Não, foi tranquilo Ele deu aqueles pulinhos que você deu aí Foi só por causa da luz? É, porque é um pouco intenso, né? Ah, então é Eu acho interessante porque eu acho que deve estar uma aflição mesmo Você vê uma luz bem ali perto do olho, né? É E foi isso Aí agora ele vai pra casa Ele vai ter que retornar pra fazer alguma outra sessão? Então, no caso específico do Henrique Por ser um paciente jovem Normalmente pacientes jovens precisam de menos sessões Eles têm satisfações com menor número de sessões Vai depender daqui uns 30 dias, 28 dias A decisão dele fazer uma nova sessão ou não Dá realmente de se olhar no espelho e se sentir satisfeito ou não Mas com certeza um grau de clareamento ele vai ter Ah, e normalmente pra uma pessoa um pouco mais, com mais idade Quanto tempo ou quantas sessões seriam necessárias? Normalmente a gente diz que o laser pra dar uma satisfação pessoal São de 3 a 5 sessões Tá, entendi Uma a cada mês Porque a pele ela demora pelo menos 21 dias pra se recuperar Ah, então não é indicado no caso fazer uma sessão depois da outra e direto, né? E depois que ele fez, ele foi pra casa, ele vai precisar ficar passando algum produto? Tem algum tratamento pós-laser? É, é legal sempre ter então o apoio de um creme dermatológico Que, de novo, tem essa ação descongestionante, clareadora Pra... Pra continuar tratando Isso, continua o tratamento pra que não volte a pigmentar Afinal de contas, a olheira, às vezes, é uma tendência de certos indivíduos Por herança genética Enfim, então é legal ele ter realmente um respaldo em casa E sempre proteger da luz do solo Ah, então tá, com certeza Depois passar protetor Mas ele, no caso, fez isso Esse procedimento são umas... Seis sessões Melhorou Depois de um tempo, pode ser que volte? É possível que uma vez ao ano tenha que dar uma retocada De uma ou duas sessões Ah, daí não são necessárias todas aquelas sessões que foram no primeiro momento Normalmente não Muito bom Muito legal Então, olha, a gente conheceu aqui um pouquinho Sobre um pouquinho desse tratamento pra olheiras Que muita gente passa por isso mesmo Até aquelas pessoas que tem por causa do trabalho Ajuda a amenizar então também, né? Então, olha, a gente conheceu um pouquinho No próximo bloco a gente vai voltar E vamos saber um pouco mais do laser pra tratamento estético pra pele Você quer deixar melhorar ali aquelas manchinhas, sai? Sai Olha, então a gente vai saber de tudo isso no próximo bloco A gente volta já já Boa tarde de volta E a gente continua aqui Estamos falando hoje de laser Tratamento de lasers Pra você pode deixar a sua pele mais bonita A gente já falou um pouquinho sobre as olheiras Muitas pessoas sofrem com olheiras Às vezes o pessoal fala Nossa, que cara de cansado Se você tá parecendo dormir direito Mas não é uma coisa que você tem todos os dias Você se sente incomodado Tensem, o laser pode te ajudar A gente fez aqui um pouquinho Qual que foi aquele procedimento que a gente fez, Lu? Foi a luz pulsada na olheira Luz pulsada na olheira Que ele pega essa camada Só pra quem tá ligando a TV agora A Luciane Hubner Que é dermatologista A gente já mostrou um pouquinho do tratamento Com o laser pra olheira Então ali vai ativar Vai começar a reidratar ali Aquela pele Vai... O que que vai acontecer? Vai varrer o pigmento escuro Destruir alguns vasos sanguíneos Que não funcionam mais Clarear a área dos olhos Clarear, então Esse procedimento super simples Foi nem cinco minutos ali, né? E agora nós vamos falar do laser Pra tratamento de pele A gente pode... Tem muitas coisas que às vezes as pessoas reclamam Mancha de acne ou cicatriz Tudo isso pode ser... Pode ser tirado, eliminado com a ajuda do laser? Sim, ou atenuado, ou eliminado Pode sim É, e o que mais que as pessoas procuram por causa do quê? É, então o laser ele faz Fechamento de poros Clareamento de manchas Estímulo de colágeno Depois de uma certa idade Algumas mulheres ou homens A partir dos 30 ou dos 40 Começam a perder o contorno facial Então precisam de mais... De algo que faça com que o colágeno seja estimulado O laser também serve pra isso Ele vai atingir quantas camadas da pele ali? Epiderme, derme Umas duas camadinhas Nesse tipo de laser que a gente tá falando hoje Quando você veio da última vez Eu lembro que você tava falando disso Porque tem aquelas camadas A gente acaba... Quanto mais a gente machuca, no caso Você vai estimulando mais O laser é isso? Ele é um tratamento um pouco mais agressivo nesse sentido? Sim, eu consigo controlar essa agressão Então eu consigo perguntar pro meu paciente Por exemplo, se ele tem algum evento naquela semana ou não Agora, quanto mais ele permitir que eu agrida Melhor vai ser o resultado Porque vai ter mais colágeno, mais clareamento Então ele vai acabar... O estímulo do colágeno é fundamental pra todas as idades Mas no caso de uma pessoa mais nova O laser é indicado? Se essa pessoa mais nova tiver algum problema na pele Como, por exemplo, a cicatriz de acne Ou, às vezes, pessoas que já moraram em regiões mais quentes do país Que já tem algumas manchas mesmo mais jovens Com certeza é interessante Todos os tipos de manchas eles tiram? Ou tem mancha que não sai da pele? A maioria sim Exceto algumas pintas que o paciente já nasceu com elas E aí é uma característica de cada pessoa E ela vai ficar lá Não A não ser que seja assim Tem alguns lasers até um pouquinho mais agressivos Do que esse que a gente trouxe hoje Que podem tirar algumas pintas Mas só se realmente elas tiverem alguma característica maligna Ah, entendi Isso foi uma coisa que incomoda muito a pessoa também É, é A gente pode falar dos tratamentos estéticos Tem o peeling que muita gente utiliza E que se faz também Que é o peeling químico A diferença de reação é muito diferente? Sim, então é Na verdade é uma dúvida que muitos pacientes têm Na hora que eles querem optar Ou pelo laser ou pelo peeling Porque o peeling, na verdade Ele é um procedimento que existe há mais anos do que o laser E eu não consigo Vocês vão ver aqui na hora do laser Que o laser eu tenho como se fosse uma peneira Que filtra a luz que vai entrar na pele Já no caso do peeling Eu não tenho essa peneira Eu não consigo Deixar áreas sans Na hora de passar o ácido Então a peneira ela serve Pra que? Na hora que a luz penetra Ela penetra em certas áreas Mas algumas outras áreas fiquem sans E as áreas sans estimulam uma cicatrização Pós procedimento mais rápida Ah, entendi Então o laser ele consegue ser mais agressivo do que muitos peelings Porém o pós laser se torna mais confortável do que muitos peelings Porque o peeling, muita gente que já fez Às vezes se incomoda por aquela descamação da pele Porque você fica muitos dias e saindo não só pequenininho Sai às vezes daqueles pedacinhos de pele mesmo E acaba que você Se você tem um evento durante a semana Você não pode colocar Às vezes a maquiagem nem cobre É diferente do laser Então muitas vezes no pós peeling a maquiagem até piora Evidencia mais as casquinhas Já no laser ele fica muito mais fácil de mascarar um pós laser E o pós laser, a recuperação da pele é mais rápida Por isso alguns pacientes preferem A maioria dos pacientes preferem o laser E existe algum procedimento que a gente tem que fazer antes de fazer o laser? Eu preciso tratar minha pele antes? Seja pra peeling ou pra laser Se eu preparar a pele com ácidos ou outros produtos em casa Com certeza o procedimento vai ser melhor Eu posso fazer um peeling químico antes? Um pouco antes de fazer um peeling com o laser? Sim, antes ou depois Mas com algum tempo entre um e outro Pra que haja recuperação da pele Entendi, pra não agredir muito Esse seria só uma indicação antes de fazer esse tratamento Antes do procedimento Sim E idade existe? Idade certa ou não? Apesar da gente falar que as vezes o jovem tem a marca de acne Mas o ideal é se você não precisar a partir de tantos anos Existe isso? Infelizmente, quando eu ouvi pela primeira vez essa notícia Eu fiquei muito chateada Mas nós produzimos colágeno em média até os 30 anos Então depois dos 30 Pra quem é mais ligado na parte estética Quem quer tentar não ficar velho Enfim Manter uma melhor qualidade da pele Uma melhor qualidade da pele Seria interessante buscar meios para estimular a produção de colágeno E o laser é uma delas Então a gente vai mostrar aqui Você já fez uma parte do laser no rosto dela Não foi isso? Aonde que foi? Que parte que a gente pode mostrar? Ah, então pra adiantar aqui no programa A gente já fez o terço inferior da face E já dá pra ver que tá mais vermelhinho Tá, olha aí No vídeo dá pra ver Na verdade Não dá pra ver Você vê que não tem nenhuma Não tem sangue É interessante mostrar isso pras pessoas Apesar de você falar que ele agride Não acontece nada disso De você precisar limpar sangue Que às vezes muita gente se assusta com isso Não é isso, doutora? Isso mesmo Então é diferente Daquele procedimento que tá na moda Que é o derma roller Que agride e sangra Ele agride, porém Ele já vai cauterizando Então ele não tem sangramento Ele é mais higiênico também Até se a gente falar Ah, sim Ele dá menos risco de alguma infecção Alguma bactéria Com certeza Porque então ele Ao mesmo tempo que ele perfura Ele vai cicatrizando Vai cicatrizando Interessante E esse aqui é o Enquanto ela pode começar a fazer já Ela vai fazer agora o que? Na testa, é isso? Na testa, é isso Vai começar a subir Então essa é uma ponteira Chamada pixel E o pixel então ele faz esses Esses quadradinhos Essas microperpurações na pele Que vão lá Na camada de baixo da pele Buscar colágeno Ah É legal falar que tipo Logo no pós-laser A impressão que o paciente tem Às vezes até É até que ele tá um pouco mais envelhecido Porque o laser ele Ele vai enrugar a pele? É, ele deixa mais desidratado Logo no pós-procedimento Ah, entendi E no pós-procedimento A gente depois dá dicas de hidratação Pro paciente Pra essa pele recuperar E aí sim Depois de uma Duas semanas O paciente começar a ver Que deu certo Qual o aspecto que fica Na hora que ela passa Por exemplo Ela vai fazer hoje Tá vermelho Amanhã o que que acontece? Vai formar uma casquinha? Isso Fica tudo Fica bem quadriculadinho Vai aparecer Vai aparecer os lugares Onde a gente fez Isso mesmo Agora Na testa Não sei se a câmera Vai conseguir mostrar Mas já dá pra ver Esses quadradinhos Em branco Que amanhã eles ficam marrons Olha lá Dá pra ver Sim E isso serve então Pra Também pra controlar A oleosidade De algumas peles Mais oleosas E pra melhorar As linhas de expressão Isso que eu ia perguntar As linhas de expressão No caso aí Dela aí Na testa Que a gente tá pegando De pertinho Isso aí Ela vai melhorar Também o aspecto Melhora Nem sei Como os vincos São sempre mais difíceis São as lesões mais difíceis De tratar da pele Assim como as estrias Como as cicatrizes de acne Então às vezes Não numa primeira sessão Eu consigo ter uma melhora Muito significativa dos vincos O que que eu vejo Numa primeira sessão? Principalmente Sardas Manchinhas Isso eu vejo bastante Redução do diâmetro Dos poros E as linhas Às vezes eu preciso De mais sessões Interessante Tem gente que às vezes Reclama muito disso Então os poros Muito abertos Né E pra quem tá com espinha Isso aí é indicado Ou não Precisa tratar a espinha antes Seria interessante Pode ser feito Não é contraindicado Porém Se eu tiver Conseguir fazer um tratamento Antes do laser Pra que não haja O aparecimento de espinhas novas É mais interessante Porque senão O paciente ele tá com aquela Turbulência de espinhas Aí a gente faz o laser E depois o laser Ele continua tendo espinha Vai manchar a pele Que foi clareada pelo laser Então o ideal seria Ter um tratamento Que controlasse A produção de acne Existem vários Vários Controlasse a produção de acne Pra depois partir pro laser Olha que rápido Pronto? Já fez aqui a testa? Já fez a parte? Pedacinho Ela vai deixar Vai fazendo pra vocês verem Mas já já Só pra gente ver então De pertinho Olha a parte de baixo Aqui em cima Dá pra ver bem o quadriculadinho Embaixo já não dá mais pra ver Porque já faz um tempo Que ela fez aqui Antes de começar o programa Ela fez essa outra parte Fez o contorno aqui dos lábios A gente pode usar esse laser A gente pode usar esse laser pra baixo Quem quiser fazer colo também Aqui pode utilizar? Pescoço, colo, dorso das mãos, braços Pode São os mesmos pra tirar aquelas manchinhas Que o pessoal com o tempo Com o envelhecimento vai aparecendo na pele? Então na mão pode ser feito o pixel Mas quando tá muito manchadinho de marrom A gente começa normalmente com a luz pulsada Que ela é mais eficaz pra mancha Que foi a que a gente fez pra olheira Isso Ela retira Eu já vi várias pessoas que fazem mesmo A luz pulsada Minha irmã mesmo já fez luz pulsada Uma vez pra todas essas sardinhas Ela vira uma casquinha e depois sai Isso Mas pode ser que volte Pode ser que volte Dependendo do pós, né? Se o paciente mantiver aí uma rotina de creminhos diariamente Vai ficar legal pra sempre, talvez Mas aí vai ter praia, vai ter sol, vai ter piscina Estamos num país tropical Fica um pouquinho mais difícil de controlar a volta das lesões É verdade E o ideal é fazer o laser a cada quanto tempo? A maioria das minhas pacientes que se preocupam com o estímulo de colágeno Elas fazem umas três sessões ao ano Ah, não é uma vez Três sessões, mas distribuídas longe Até com uma distânciazinha uma da outra ou não? Às vezes elas optam pelos meses de inverno Por exemplo, junho, julho e agosto Ou maio, junho e julho Deu uma distância de um mês De um mês entre um e outro Porque fazer em dezembro Eu tenho vários pacientes que fazem novembro, dezembro Mas é mais chato Porque tá mais calor É período de férias Elas querem viajar, né? Agora E aí repetem Geralmente todo inverno Pra dar aquele estímulo de colágeno Aquele clareamento Às vezes consertar o que estragou no verão Ah, já ajuda Então a pele que fica pegando Você pegou muito sol Aqui, ó Agora tá ficando vermelhinha a testa dela também Você sentiu alguma dor? É, é suportável É, porque é engraçado Olha, é interessante Porque eles dão umas bolinhas aqui Pra gente ir apertando E o pessoal Eu acho que a Vânia Que está aplicando A nossa técnica aqui de laser Ela deve achar interessante Ver o pessoal ali Conforme a dor Vai apertando um pouquinho mais Nisso, doutora É, tem gente Na verdade Eu sou bastante sensível A dor do laser Então quando o paciente Me pergunta se dói Eu digo que é incômodo Porém Alguns chegam pra Terminando o laser Poxa, mas era só isso Então depende de cada um A Cláudia mesmo falou Que a dor é o que? Suportável Suportável Então Pra cada um É um tipo Pra cada pessoa Cada um Que vai saber Se vai doer mais Ou menos Tem uma fumacinha Que sai É normal? É normal São pedacinhos de pele Que vão vaporizando A Manda Vai queimando ali Um pouquinho E agora Então o pós-tratamento Ela vai pra casa dela Ela tá sentindo aí De repente um pouquinho Tá queimando um pouquinho? Como é que tá a sensação? Queimando Tá queimando? Mas é suportável também Pra mim sim E essa sensação É hoje Então hoje Até a água do banho Arde Então tem algumas Águas termais De várias marcas Que refrescam Ou ficar abanando Ficar no ar condicionado Enfim Essas coisas Toalhinhas geladas Tudo isso ajuda A atenuar Esse ardido Esse quentinho Que a partir de amanhã Ela não vai sentir mais nada Talvez ela tenha Um incômodo Apenas estético Do xadrezinho marrom Que é uma boa base Vai também Dar uma boa mascarada E é importante Essa hidratação? É importante Porque quanto mais Hidratar a pele Mais rápido O xadrez vai embora Né? Então mais rápido O paciente O xadrezinho Seria o que? Essa pele Que vai cicatrizando É a casquinha É como se fosse fazer A casquinha Para sair o machucado E deixar a pele nova Isso mesmo Então aí no caso Existem alguns tratamentos De laser Que eu já vi Eu não sei Eu acho que é laser Que acaba que fica Aquela casca bem grossa Na pele E que o resultado Também é fenomenal Que eu já vi Algumas pessoas Que fizeram Que tratamento é esse? É um outro tipo de laser Que é o laser de CO2 E o laser de CO2 Ele então faz Uma agressão ainda maior Do que essa Mas ele também é Mais ou menos O mesmo princípio Do xadrez Ele mantém áreas Sãs da pele Para que consiga Ver a recuperação Da pele Em menor número De dias E ele faz Uma casca maior Porque a agressão É maior Ele vai Numa camada Mais profunda Da pele Para buscar colágeno Ele é indicado Para pessoas Com mais idade Isso Para envelhecimentos Mais severos Para quem precisa De mais colágeno Ah interessante Então no caso Não tem necessidade De uma pessoa nova Fazer um desse A não ser que seja Algum caso De cicatriz de acne Por exemplo Ah e aí Faz uma grande diferença Também no caso Para manter Esse daqui Já é o suficiente É bem legal E em quanto tempo Ela vai ver Esse resultado Já aqui Normalmente Daqui uns 20 dias A pele está completamente Recuperada Que aí é o momento Dela ver Se já deu Uma satisfação pessoal Se ela já está Mais contente Se ela já está Usando menos maquiagem Para disfarçar as imperfeições Ou se ela ainda Quer mais Entendi Eu deixo muito Minhas pacientes À vontade Para isso Alguns Cada médico Tem um jeito De trabalhar Alguns com protocolos De pacotes Enfim Mas eu gosto De deixar as minhas meninas À vontade Para elas sentirem O que realmente É necessário Para elas Porque às vezes Uma sessão surpreende E fica muito bom E também vale a gente Falar da luz pulsada Para os vazinhos Então conforme Vão passando os anos Às vezes a gente Desenvolve vazinhos Na lateral do nariz Ou no queixo E a luz pulsada Consegue também Tirar esses vazinhos Que incomodam Algumas mulheres Entendi E para aquelas pessoas Que fumam Ou fumaram Durante a vida E tem aquelas marquinhas Aqueles vincos Ajuda também Ajuda Ajuda Porque estimula Colágeno Nessas áreas Às vezes precisa De alguns tratamentos Complementares Talvez o mais legal Deles Fosse parar de fumar Com certeza Para início de conversa Sim, sim E depois Porque não adianta Aquilo que você falou A mesma coisa Do que a pessoa Que tem espinha E trata Mas continua Não tratando A fonte da espinha Exatamente Então você vai fazer O laser Mas você vai continuar fumando Vai ficar com aquela marca Exatamente Mas a pessoa que de repente Parou de fumar uns anos E falou, poxa Fiquei com essas marquinhas aqui Então o laser Assim como as outras marcas De expressão Ele vai ajudar A amenizar De repente Vai ajudar Às vezes precisando De alguns tratamentos Complementares Como preenchedores E enfim Mas ajuda Olha aí A tecnologia Deixando a gente Muito mais bonito Não é? Ajudando nessa área Da estética Que cada vez Com mais novidades A doutora Luciane Também sempre trazendo Trazendo novidades Aqui pra gente Não é doutora? Quero agradecer Mais uma vez Por você ter vindo aqui Sou eu quem agradece E é bom Porque olha Aqui ó Agora Depois daqui um tempo A gente pode ver Depois o resultado Eu vou falar pra vocês Se Como que ficou a pele Da nossa modelo Aqui Não é? A gente vai conseguir Acompanhar aí Durante a semana Agradecer a Vânia Também Por ter vindo aqui A nossa técnica Em laser Que está Agora aplicando O laser Na nossa Modelo Hoje aqui Doutora Obrigada mais uma vez Deixa eu dar um Um beijo E traga sempre As novidades Aqui no Boa Tarde E o Boa Tarde Hoje também Fica por aqui Esse feriado aqui Gostoso Aproveita esse resto Do dia Amanhã sexta-feira A gente está de volta Tem mais Boa Tarde Pra vocês A partir da Uma hora da tarde Eu conto com a sua companhia Um super Beijo no seu coração Fiquem com Deus E até lá Há muito tempo Na Guarapara Mas pela negra Se fez ver Novo brilho Joia rara Revelou ao povo Que cantou na hora Boa Tarde Maire Boa Tarde O banho Wella E até lá Obrigada E até lá Boa Tarde